E aí galera, hoje o que? Hoje eu vou fazer o que? Mentira, eu vou apresentar pra vocês uma pessoa que me desafiou e falou assim Thaís, vamos cortar esse cabelo, vamos dar uma renovada, renovar e falei vamos E aqui mais? Gente, a pessoa linda aqui, faz o cabelo, maquiagem sempre, né? Arrasa, dá nas produções Também não é difícil, né? Deixar ela linda Gente, é que depois a gente acerta esse cachê que eu te paguei pra você falar Então, aí eu vou fazer o que? A gente vai fazer um chanelzinho bem curtinho aqui Ah, vai sim, vai sim Vai ficar bem curto, gente Pra fazer esse lado Super inovar esse cabelo, né? Colocando meu look do dia Além de cabreireiro, maquiador, ele é o que? Stylit, olha só Stylit, olha que incrível esse look da Tata de hoje Então bora que vamo, né? Tamo aqui, vamo lá Já que tamo, né? Já que viemo, vamo que vamo Adorei essa frase de dia Que dor Amei, amei Dizem que quando a gente tem cabelo curto A gente não quer mais que ele fique grande, né? E eu já tô amando e acho que já nem quero mais que ele cresça Agora parti o baby, parti o make, né? Do jeitinho aqui Vamo Eu não quero essa base nova que eu comprei, ela é maravilhosa Você cuspiu em mim Não, eu não tô acreditando O que é a água? O que é a água? Verdícola Nossa, muito palhaça Líder, muito amor Desculpa Salão Harmonia pela bagunça, tá? Desculpa, desculpa Tá tudo sob controle já Nos vingaremos Gente, me transformei nisso O Mike deu um tapinha aqui E cara Não sei nem o que falar É pra querer gritar assim Tipo Oi, cortei o cabelo Tudo bom? Oi meninas, cortei o cabelo E assim Agora o Mike já tá ali com outro cliente Que ele é muito corrido aqui Que bom, né? Porque ele é muito bom mesmo E assim, cara Se você quiser mudar Cabelo cresce Só isso Então se inscreve Dá um like Compartilha Mostra pra sua amiga palhaça Assim que eu quero Brincadeira Um beijo Muito obrigada Se inscreve aqui no canal, hein? Ativa as notificações Olha Tato 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 Tato